Olha! Diz que eu mandava mais perto! É pá! Isto é um espetáculo! O que é que andou aqui? Aí é que a gente vai ver como é que é! É pá! Estou em espetáculo, men! Uhul! Mas está lá em baixo até ao fim! Sim! O meu João agora está muito mais a mim! É pá! Eu não conheço bem essa merda! Então vai-te a seguir! Vai-te lá à frente! Anda lá! Vai lá! Vai-lhe corda! Aí é que tem que ser devagarinho! Quero-te vir a sinala bem por aqui! É pá! Esta curva é espetáculo! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Quero que andou drop-anço, men! Quero que andou drop-anço ali! Quero que andou drop-anço ali! Não! É pá! Foi a minha pressão! Já não quero!